Força, vai, força, bora eu vou ajudar também, bora, bora, bora eu vou ajudar também, bora, bora, bora que isso aqui tá aí filmando agora, bora, bora com força antes que o catupela, bora, bora, vai, bicho tá andando. Só escola pública que isso acontece, bora, 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 bora. Ai meu erro. Ai meu erro. Põe o freio de mão aí fi. Põe o freio de mão aí, segura o freio de mão aí. Segura aí um pouco com os meninos pra dele parar. Sai de trás, sai de trás aí. Sai de trás aí, ó. Vai lá pra frente, ó. O que vai pra frente? Coloca a sua mão. Uma mãozinha, coloca ajuda. Eu coloquei duas. Aí ó, viu uma ali ó. Sai de trás aí, sai de trás. Pera aí, qual é a sua sensação depois de você ter empurrado esse outro? Muito ruim! Calma. Agora bora empurrar voltando ali. E aí, daí, aí também. Oh! Ganhou ladwa. Ganhou. Ganhou no 3. Não, para o clube. O p&p. O que você tem a dizer depois desse embaraçamento? Emocionante. A minha mão. Emocionante. Tá feliz? Muito feliz. E você, professor, o que você tem a dizer depois desse esforço todo? Não, não é brincadeira não. Depois de ficar um dia todo aqui no centro de convenções pra poder trazer os meninos pra apresentar um trabalho de ciência, a gente passar por essa é boa, hein? E você, professora responsável, o que você tem a dizer? Muito satisfeita porque já estamos indo embora. E você, motorista, o que você tem a dizer? Você foi o único que não fez coisa. Eu fiz coisa assim. Ei, galera, o salve final. Tchau!